A Laura C.E., proprietária de uma rede de clínica de estética, já está preparando junto ao escritório de contabilidade que atende a empresa a declaração do imposto de renda. Aqui na clínica nós sempre nos atentamos aos prazos, né, porque é bem importante e nós contamos aqui com o apoio do escritório da APZ Contabilidade, que sempre nos ajuda, não deixam a gente perder os prazos e isso faz total diferença. A Receita Federal começou nesta semana a receber a declaração de imposto de renda de 2022. Teve início na data do dia 7 de março, né, essa segunda-feira agora, o prazo final é dia 29 de abril e estão obrigados a declarar o imposto de renda, dentre várias particularidades, aqueles que tiveram rendimento anual acima de R$ 28.559,70. Porém, existem várias outras possibilidades em que o contribuinte fica obrigado a fazer a declaração do imposto de renda, tá, dentre eles também, é, aquisição de bens e direitos acima de R$ 300 mil, atividade rural acima de R$ 140 mil anual, tá, quem tem aplicação em bolsa de valores, investimentos, em corretoras, tem obrigatoriedade de fazer o imposto de renda independente do valor, independente que seja R$ 1,00, R$ 10,00 ou R$ 100 mil. Então, esses também são obrigatórios a fazer a declaração. Este escritório atende mais de 400 empresas de Poços de Caldas e outras cidades do país. A expectativa, segundo a Receita Federal, é de que no sul de Minas, 397 mil declarações sejam enviadas até o fim do prazo. Em todo o estado, pouco mais de 3 milhões e 200 mil declarações deverão ser entregues. Hoje tem a possibilidade de baixar o aplicativo no celular, né, do imposto de renda, ou no seu computador faz a baixa do aplicativo, do programa, e faz lá a elaboração da declaração. Tem casos em que existem já as declarações pré-preenchidas da Receita Federal, pelo acesso pelo GOV-BR, na modalidade ouro ou prata, Porém, eu sempre falo que é importante o contribuinte ter aí o acompanhamento de um contador, um profissional capacitado, para que não haja erros, né, e possibilidades de cair na malha fina. O prazo de entrega termina no dia 29 de abril deste ano. Ele sofre a penalidade, além da multa por atraso na entrega, que o valor mínimo é R$ 165,74, podendo esse valor ser ainda maior conforme o imposto, né, devido no ato da elaboração da declaração e também dos meses de atraso. Tem aí a... o seu CPF fica pendente de regularização, podendo até chegar a ser suspenso até a regularização da entrega da declaração. E aí E aí